Filipe Coutinho tem primeiro dia de trabalho no Vasco e olha, foi bastante tietado. Também já está no BID e pode estrear contra a equipe do Atlético Goianiense. O elenco está de folga e volta neste sábado. Vamos falar sobre isso e muito mais em todos os bastidores do Vasco a partir de agora. No nosso comentário, o Vascaíno, você já sabe, né? Sobe a vinheta! Salve, salve, torcedor Vascaíno! Salve, minha galera do ComentaLeo! Saudações, Vascaínas! Estamos entrando no ar para falar de Vasco. Aquele abraço para você que está sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado! A você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo! Eu sou o Leo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo o que envolve o Vasco. Está aqui, é um prazer imenso ter você junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao nosso ComentaLeo Vascaíno. Galera que está chegando pela primeira vez, dá uma moral, se inscreve, deixe o seu like, compartilha bastante o nosso vídeo. Você que já está aqui, seja sempre bem-vindo. Se torne membro, nos ajude bastante com o nosso engajamento, fazer o nosso canal ComentaLeo cada vez mais crescer na plataforma. E olha, Felipe Coutinho é do Vasco. A gente já sabe isso. E é o grande assunto do momento. Primeiro, falando aqui sobre o planejamento do Vasco, o Vasco está de folga. Os jogadores ganharam dois dias de folga. Voltam a trabalhar neste sábado. Aí, todo mundo vai poder aí te dar o Coutinho, ter o Coutinho pela primeira vez num treinamento completo, né? Com todos os jogadores. Isso porque o Coutinho já foi hoje ao CT. Daqui a pouco eu vou trazer imagens pra vocês. Mas, o elenco ganhou folga, só está trabalhando no CT Moacir Barbosa. Aqueles que estão se recuperando na parte física, ou seja, Paier e João Vitor e Jair e o próprio Paulinho estão ali se recuperando. O Estrela ainda não está nessa fase de recuperação dentro do CT. Mas, esses jogadores estiveram lá no CT. Os outros estão de folga, porque o Vasco teve uma sequência muito forte. Praticamente, sem folgas, né? O Vasco jogou a cada três dias aí. Teve nove, teve três, quatro jogos. Se a gente não me engana, ia em duas semanas, uma semana e meia. Então, o Vasco já indicava isso por meio do Rafael Paiva. E os jogadores ganharam folga. Mas, o Coutinho foi ao CT Moacir Barbosa. Você está vendo essa foto aí com um dos meninos da base. O Coutinho esteve. Conheceu toda a estrutura do CT Moacir Barbosa. Na verdade, ele já tinha conhecido, né? Conheceu e hoje, pela primeira vez, vestiu aí o uniforme de treinamento do Gigante da Colina. Já iniciando o seu trabalho. O Coutinho quer muito jogar, cara. Ele quer jogar. Ele falou, inclusive, na sua apresentação, que se ele pudesse, ele já estava em campo, né? Contra a equipe do Corinthians. Ele disse que sonha muito, né? Estar em São Januário de novo, São Januário cheio. Que já sonhou muitas vezes. Imaginando, fazendo gols em São Januário. A torcida gritando junto com ele. Ele deve voltar ao time. A questão ficará muito. Hoje foi feita avaliações também no Coutinho. Para saber como é que está a sua parte física. Para que o jogador possa saber se ele vai estrear contra o Atlético do Atlético Goianiense. Se o Vasco vai dar mais um tempo de treino. Ou se ele pode já jogar como titular. Quem sabe? Eu acho muito pouco provável. Quantos minutos ele vai poder ter em campo contra a equipe do Atlético Goianiense. Se ele for viajar. Enfim. O Vasco tem dois jogos fora. Então, teoricamente, o Vasco não vai esperar um jogo em São Januário. Até por isso, teremos a apresentação em São Januário neste sábado. Inclusive, ingressos esgotados. Quem comprou, comprou. A R$ 11,00. A apresentação já está sendo montada. Toda a estrutura no Estádio de São Januário. Será às 11h11 da manhã deste sábado. E o Coutinho será apresentado. Mas, enfim. O Coutinho também já está no BID. Já pode estrear. Já está regularizado. E com isso, é reforço do Vasco. Agora é oficial. Agora não tem mais novela. Já está no BID. Já pode estrear. E a gente vai viver aí com o Coutinho nesta temporada do Vasco. A gente espera que ele consiga jogar aquilo que ele sabe. Porque é um jogador de muita qualidade. E que pode render muito nesse Vasco. E a gente sabe disso. A gente torce muito. Para que dê muito certo o Filipe Coutinho jogando no Gigante da Coleira. Torcemos muito e muito por isso. E falando agora sobre outros reforços. O Vasco está no mercado. O Pedrinho já falou sobre isso. O Souza e o Alex Teixeira. Provavelmente pode ser que quando esse vídeo vá ao ar. Já estejam regularizados. Emerson Rodrigues também. O Vasco já corre para toda a papelada sair aí no BID. Para que também tenham condições de estrear já contra a equipe do Atlético-Guaniense. O Vasco que acabou a rodada na 11ª colocação. Acabou entre as porque faltam dois jogos. O Atlético ganhou. Tomou a 10ª posição do Vasco. Mas mesmo assim o Vasco subiu muito. Está ali com 20 pontos na 11ª colocação. Hoje se terminasse o campeonato. O Vasco estaria na Copa Sul-Americana. Já aí com vaga direta na Copa Sul-Americana. E é isso. Esperar agora. A gente só vai ter jogo na próxima quarta-feira contra o Atlético-Guaniense. A venda de ingressos já se iniciou. O Atlético-Guaniense já coloca a venda. O Atlético-Guaniense que vem com o novo técnico. Tenta se recuperar. Tem 11 pontos ali embaixo da tabela. Busca. E busca ter uma recuperação na sua posição. Com o novo técnico. O Wagner Mancini. E a gente espera muito que essa recuperação se inicie em outro momento. Não agora. Porque o gigante da colina precisa de mais uma vitória. E aí a gente vai ter o tempo todo essa continuação. E bom momento. São quatro jogos em Vink. Três jogos com vitórias seguidas do Vasco da Grã. Há quanto tempo a gente não sabia o que era um Vasco ter três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. E só a informação de agora, 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 minuto, saiu agora. É que a galera dos sócios gigantes poderá resgatar o backstage do mágico. Então você que é sócio gigante corre aí. Pode aí resgatar para estar no backstage da apresentação do Coutinho no gigante da colina. Então é isso. Tamo junto. Até a próxima. Saudações vascaínas. Muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você aqui junto com a gente. E até a próxima. Qualquer nova formação a gente volta aqui. Valeu, galera. Tamo junto. Vasco sempre. Tchau. Tchau.